Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de jogos diferentes Faz muito tempo que eu não posto vídeo dessa série, mas eu estou aqui trazendo um joguinho chamado Color Bump 3D Vou jogar aqui junto com vocês, eu ainda não sei como ele funciona, mas vamos lá né Bom gente, eu dei uma jogadinha e eu acho que eu entendi como que funciona Basicamente você é uma bola de uma certa cor e você só pode encostar em bloquinhos, em coisinhas que são da mesma cor que você Se você encostar em uma que não seja da mesma cor que você, você morre, simplesmente isso E dá para você ir para os lados E beleza, estamos aqui, estou no level 4, indo para o 5 já Eu estou indo bem rapidinho até Quase encostei no laranja, que é a cor contrária Beleza, chegamos, foi rápido até Agora a bola é branca, então vamos lá né Só encostar nos branquinhos Nossa, eu fui direto para o vermelho, velho, nossa Beleza, de novo Zoom Não, travou Beleza Só bater na cor Vamos lá Pum Nossa, isso é muito massa, isso é jogando as coisinhas Aí agora eu sou vermelha, eu sou vermelha, eu sou vermelha Aí eu não consigo mexer Nível 6 indo para o 7 Beleza Somos da cor vermelha Pum Vamos causar bagunça aqui, ó Pum Nossa, que merda, o negócio não funcionou Caraca, 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 caraca What the fuck, eu não encostei em nada, velho, de novo Vamos tentar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pum Pum Nossa, 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 nossa Cara, eu tenho que usar isso para passar por aí Que? Velho, não foi minha intenção bater ali, velho? Nossa, ai que saco, o bagulho travou Gente, eu não mostro para vocês, mas esse jogo tem propaganda para caramba Nossa, isso é muito chato, velho Isso deixa o jogo travado para caramba Nossa, é ruim Não gosto, não Tá, beleza Vamos tentar Ai, não, vai, ai, não, vai Vamos lá, Marujo Uh, tô conseguindo, tô conseguindo Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar Chegou Nossa, eu sou uma vitoriosa Agora a cor verdinha com fundinho roxo Beleza E nossa, tem muita coisa Ai, travrando Ai, meu Deus O negócio me enganou Eu não creio, não creio De novo, de novo, de novo Nossa, o bagulhinho lá foi para o lado contrário Fiquei braba agora, nossa Tô de matar aquele coisinha Ai, beleza Aqui, pronto Passei Zoom Zoom Caraca, saí destruindo tudo, velho Nossa, muito bom, cara Sabe um jogo bom para relaxar? Não é esse Porque você se estressa Com as propagandas que tem Não vai ter propaganda? Olha, graças a Deus, né Nem precisei cortar o vídeo Ué, não consigo mexer Pô, não consegui mexer o negócio, cara Como tu quer que eu jogue? Beleza, eu vou tentar aqui Passar do... Do... Estágio 8 aqui Né Puuu Puuu Nossa, isso é muito bom, velho Agora eu sou roxinha Não, eu não consigo me mexer Bom, gente Eu não joguei muito Mas Eu só queria mostrar como é esse jogo E também É Meio que voltar com a série de jogos diferentes Aqui Me estressar com jogos Diferenciados Além do Minecraft, né E também o Gash Que na verdade o Gash Não é muito um jogo É mais um aplicativo, né Tipo, para Para criar histórias, né Não é considerado muito um jogo Mas Então, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostar Deixe seu hashtag LikeAmazing Tá preula Deixe seu hashtag LikeAmazing Compartilhe Inscreva-se E é isso Tchau Tchau